Olá pessoal, como prometido, vamos pintar o laço, gente, eu vou usar o amarelo canário e o rosa, rosa escuro, tá bom? A gente vai fazer um degradê aqui dessas cores, umas cores bem diferentes da outra, mas fica legal, ó. Não sei se você dá pra ver um pedacinho da rosa, ó, aqui, ó, que eu quero fazer pra combinar com essa rosa, tá certo? Aí, ó, eu vou colocando esse rosa, você pode usar o rosa pink, rosa bebê não vai dar, vai ficar bem diferente, né? Porque é uma cor bem clarinha, ó, você vai fazendo isso, aqui, ó. Vai deixar um pedaço sem tinta rosa pra você entrar com a amarelo canário, gente. Não tem amarelo canário, usa o amarelo que você tiver, tá bom? Posso ser que fica um pouco diferente, mas vai, né, ter esses... É, como posso dizer, essa misturinha de rosa com o amarelo, gente. E também vai ser bem fácil, tá? Pra vocês pintarem mesmo esse laço. Fica diferente, porém, fácil de fazer. Agora, eu vou pegar, eu vou pintar esse lado aqui com vocês todo, né? Pra vocês verem como vai ficando o nosso laço de amarelo com rosa, gente. Eu achei uma cor, ficou muito legal essas duas cores juntas. Tá, ó. Aqui, eita. Aqui, ó, você já põe aqui debaixo pra fazer a sombra. Ó, sombreada aqui. Tá vendo? E todos esses lugares... Eu vou colocar a tinta num lugar, o rosa. Todos que ficarem sem tinta, vai entrar com a tinta amarelo canário. Pode usar amarelo ouro também, tá, gente? Mas se você quiser amarelo canário, você põe um pouquinho de branca no amarelo ouro e vira o amarelo canário. Certo? Ó, vamos fazer... Colocar tudo. Nem ter o pincel, que a gente quer essa mistura mesmo de cores. Que bom. E você vai misturando bem uma cor na outra. Então, pessoal, eu vou... Aqui, ó, já terminei esse lado. Aqui eu vou pintar com rosa. Todinha aqui com rosa. Deixando só as bordinhas mesmo, né? Um pau meu pincel aqui. E vou pegar o amarelo canário, gente. Ó, eu peguei muita tinta, gente. Pega menos, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Feito isso, limpa o pincel novamente. Vem aqui, ó. Agora você pega o rosa novamente e faz a sombra. Dessa mesma forma eu vou fazer esse lado. Então, pessoal, ficou assim, com duas cores. Porém, eu vou fazer um detalhezinho, mas isso é opcional, se você quiser, tá bom? Vou pegar meu cabo de pincel. Com a minha branca eu vou fazer bolinhas, ó. Mas aí você faz se você quiser. Se não quiser, deixa ele desse jeito, tá? Gente, ficou assim, gente. Se vocês gostou, curte, compartilha, tá bom? Tchau e até a próxima dica.